Você está na sombra do olhar Pensei em te guardar Mas sonhe melhor assim Na sombra do olhar Tentei te encontrar Mas nada além de mim De onde estou Posso ver O caminho que me leva a você Diz pra mim O que eu já sei Tenho tanta coisa nova pra contar De mim Diz pra mim Sobre você Você está na sombra do olhar Pensei em te guardar Pra nunca mais ter fim Na sombra do olhar Na sombra do olhar Tentei te encontrar Mas nada além de mim De onde estou Posso ver Posso ver O caminho que me leva a você Diz pra mim O que eu já sei Tenho tanta coisa nova pra contar De mim Diz pra mim Sobre você É a hora É a hora Cê tá pra Recomeçar Do fim Diz pra mim Diz pra mim O que eu já sei Tenho tanta coisa nova pra contar Diz pra mim Diz pra mim O que eu já sei Tenho tanta coisa nova pra contar Recomeçar De mim Recomeçar Do fim Se gostou do vídeo Se inscreve no canal Ativa o sininho Deixa o like E até a próxima